No terreiro das meninas Essa palhoça que é de palha de tender Mando ver Vem tá, vem tá, vem tania Que essa taba não balança Se ela tem alvenaria Alegria Pois o galo já cantou E meu nego apontou Não voltou da pescaria Alegria Só que quando ele chegar E de novo me encantar E raiar um lindo dia Alegria Senti você Como é gostoso ralar, vender Sua suadeira Até virar goteira Vem assistir a garra da menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Vem assistir a garra da menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Vem assistir a garra da menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Vem assistir a garra da menina brasileira No terreiro das meninas, em casa de pau A pique coberta de maçapê Mando ver Puxa firme essa corda e arrocha Essa palhaça que é de palha de tender Mando ver Vita, vita, vintania Que essa tapa não balança Se ela tem alvenaria Marenia Pois o galo já cantou E meu nego aprontou Não voltou da pescaria Marenia Só que quando ele chegar E de novo me encantar E raiar um lindo dia Aleviar Sentir você Como é gostoso ralar, vender Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Sua suadeira Menina brasileira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Sua suadeira Até virar goteira Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Sua suadeira Sua suadeira Até virar goteira Venha sentir a gada Menina brasileira Música